É isso hein rapaziada, começando mais um vídeo do canal Manos, pra vocês que estão chegando nesse vídeo agora, não esqueça de deixar o like de vocês Isso me ajuda bastante, me ajuda com o vídeo, me ajuda a saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo Se você puder também deixar um comentário, deixa o comentário aí também E vamos que vamos, vamos interagir rapaziada O último vídeo lá né mano, que eu postei aí, quase, quase deu novidade, tá ligado Pra quem não assistiu, vou deixar aí mano, policial rodoviário, olha respeito pra caralho o serviço deles Não tô falando nada em respeito a eles aqui, mas né mano, eu e o Guilherme passou meio que na emoção Aí tipo, né, bom, enfim, é isso E aí a gente, voltando no trecho E marcha fi Espero que nesse vídeo aqui a pista não esteja muito movimentada Porque, às vezes, né, ajudem Então aqui nós já, tá andando de um jeito aqui que é pra dar uma aquecida, dar uma esquentada nos pneus Ó, o Guilherme já tá no acelero forte ali Vou acelerar um pouquinho aqui também Fica bem melhor né rapaziada, com o retrovisor fechado um pouquinho assim ó Fica bem melhor né, porque, pelo menos vocês conseguem ver na hora que eu tô fazendo a curva Vocês conseguem ver certinho mano, o que tá acontecendo na minha frente O retrovisor ele não impede tanto né, na hora que eu tô fazendo a curva Ó, o Guilherme ainda não tá fazendo os curvão dele, porque eu tenho certeza que ele tá com o pneu frio ainda Então, vou meio que na moral aqui Pra esperar o pneu dar umas aquecidas Ó, a moto tá balançando bastante Na hora que o pneu dá uma Dá uma enfadinha, dá uma melhorada, tá ligado? Ó, o Guilherme já tá no No vendo Pera aí Guilherme Aí ó Agora aqui nós vai junto Ó, o Guilherme 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 Aí passou disso aqui, aí já começa a ficar um pouquinho mais interessante, tá ligado? Vocês viram como o Gui já conhece o caminho? Esse aqui é da hora Ó, vou deixar a espada, ó Boa, Gui Ó, que caralho, sério, vamos? Ó, vou deixar a espada, ó É louco, viadão, olha esse vídeo, mano O que é isso, que aí? Se inscreva no canal. Essa curva aqui, rapaziada, tem que tomar cuidado com ela, tá ligado? Porque os caras passam direto ali E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? e é louco tio o garai cuidado você é louco tio é isso filho ah mano tem que ver você mano é rapaziada e quem curtiu não curtiu não os caras eu acho que os caras vão gostar mano porque do jeito que você veio na sua pegada eu vim também eu não vim nem preocupado em ralar saboneteira nem nada eu não vim pra ir gostando aqui eu já tenho a base então eu sei mais ou menos a altura agora a BM pega pra porra ainda não estou acostumado então apoio muito o joelho pra eu ficar sabendo o que está fazendo aham é o bagulho é louco como ficou carai você ficou bonitão é você ficou bonitão é louco mano vambora é isso aí rapaziada mano vamo que vamo até o próximo vídeo